Então, reação de aglutinação, gente. Reações de aglutinações, eu tenho aí as características básicas delas. Vocês já viram na hemaglutinação. Então, essa é uma característica básica. A gente vai ver a presença ou ausência de aglutinação. E aí, nessas características básicas dessas reações de aglutinação, ela decorre principalmente entre a ligação entre antígeno e anticorpo. Onde eu posso observar a agregação ou aglutinação de partículas de eritrócitos. Como a gente acabou de ver, a hemoaglutinação é uma reação de aglutinação de eritrócitos. Eu posso observar a presença de aglutinação em bactérias. É o exemplo do líquor que eu citei no início da nossa aula. A gente chama de meningite kit. Quando eu misturo o líquor do paciente suspeito com um antissoro para detectar a presença de bactérias. E aí, a gente vê a aglutinação visível. Então, é uma reação. O meningite kit é uma reação de aglutinação. Fungos, da mesma forma, eu posso detectar isso lá na microbiologia. Fazendo pesquisa direta de fungos. E látex. A gente utiliza muito isso aqui em laboratório. Reações de partículas de látex. Alguns laboratórios ainda não têm automações com turbidimetria. Aí, eles vão detectar a proteína C-reativa, por exemplo, no soro do paciente, através do látex. Da aglutinação do látex. Então, látex para PCR. Látex para fator reumatoide. Detecção de fator reumatoide. Látex para detectar a presença de antistreptolisina O. Que é o aso presente ali nos estreptococos do grupo A, beta-hemolídico. Principalmente estreptococos piógenos. Tá bom? Então, as características básicas dessas reações de aglutinação. Que a gente já viu a hemaglutinação. Os fatores que influenciam na formação dos agregados. É a classe do anticurpo envolvido. Tá bom? Então, a concentração iônica e o pH do meio. Então, isso tem que estar certinho. Porque senão a reação não vai acontecer. Presença de macromoléculas, íon, enzimas e conservantes. Tempo e temperatura. Padronização adequada da suspensão de micropartículas ou células. Concentração ótima de antígeno anticorpo a ser fixado nas micropartículas de látex. Senão vai ocorrer um efeito que nós chamamos de efeito prozona. A gente vai estudar esse efeito aqui. Quando a gente estiver falando de floculação, VDRL. Tá bom? A gente vai chegar lá. Estabilidade da ligação de antigo anticorpo e acessibilidade dessa molécula nas micropartículas ou células. Então, olha só. Envolve todas essas variáveis aqui. Certo? E aí a vantagem. Tem um baixo custo, porém baixa sensibilidade. Tá bom? Essas reações que a gente viu ou estudou até agora. Imunodifusão, imunoprecipitação, aglutinação. São todas reações que têm baixa sensibilidade e baixa especificidade. Tá bom? Então, apesar de um baixo custo, certo? Nessa situação aqui, eu ainda, dependendo do método, posso ter uma boa especificidade. Você viu que na emaglutinação não é isso que acontece. Tá bom? Então, como eu falei, dependendo do método, eu posso ter uma boa especificidade. A leitura é visual, é fácil. Porém, ela é subjetiva. Depende da experiência de quem está fazendo a leitura. Tá bom? Facilidade de execução. Então, isso são vantagens desse método. A desvantagem aqui é uma baixa sensibilidade. Tá bom? Reprodutibilidade dos lotes dos reagentes. Eu não posso misturar lote A com lote B. Não, acabou o reagente aqui, mas sobrou aqui alguns microlitros. Eu vou aproveitar para fazer teste com esse outro lote que eu acabei de abrir. Não faça isso. Joga tudo fora. Tá bom? E começa com o kit novo. A acessibilidade molecular para interação antígeno-anticorpo. Estabilidade da ligação antígeno-anticorpo no suporte. Tá bom? E aí, os tipos de reação, como eu falei. A glutinação direta é aquela que eu vou pesquisar diretamente. Quem, pessoal? O antígeno. Se fosse indireta, eu estaria pesquisando o anticorpo. Então, lembre-se sempre disso. Quando eu estou fazendo uma reação de imunoprecipitação, uma reação direta, eu estou pesquisando um antígeno. Tá bom? Então, a glutinação, eu estou pesquisando um antígeno. Então, nesse caso aqui, nesse teste, o antígeno faz parte naturalmente da célula. Como vocês estão vendo aqui. E haverá a glutinação dessa célula promovida por um anticorpo contra esse antígeno. Então, quando eu estou pesquisando diretamente o antígeno, eu tenho aqui a formação do complexo precipitado. A glutinação visível a olho nu. E como eu pesquisei diretamente o antígeno, é uma glutinação direta. Tá bom? E aí, eu tenho os exemplos aí. Aquele meningite kit que a gente acabou de falar. Anticorpos contra as principais bactérias no líquor. Promovendo a glutinação se as bactérias estiverem presentes. Então, é um método de glutinação direta. Então, um exercício. Em um laboratório, recebeu-se o líquor, né? Esse é por aqui de ano, para análise. Foi levado ao setor de microbiologia. Foi feito ali a metodologia de grã. A semeadura nos meios de culturas específicos. Foi colocado a tinta nanquim para ver a presença ou ausência de criptococos neoformas. E, ao final, foi aplicado o meningite kit. Que é a presença de vários anticorpos contra várias bactérias. E detectou-se, então, a presença de Neisseria meningitides no líquor, através desse imunodiagnóstico. Com base nessas informações, o imunodiagnóstico citado... Olha, ele já deu tudo para você lá no enunciado. Com base nessas informações, o imunodiagnóstico citado, ele é um imunodiagnóstico de... A, aglutinação indireta. B, aglutinação direta. C, imunoprespitação. D, imunodifusão. E, nenhuma das alternativas anteriores. Qual você vai marcar, gente? Aglutinação direta. Tá bom? Então, justamente quando eu estou pesquisando antígenos, é uma coisa direta de se fazer. Onde eu detecto por presença de anticorpos. O mesmo acontece... Com antipargem sanguínea. Eu coloco anticorpos anti-A, anticorpos anti-B, anticorpos anti-RH. E vou colocar esses anticorpos em contato com as hemácias. Fazendo isso, pessoal, o que vai acontecer? Na onde ocorrer a aglutinação, eu vou saber se essa hemácia é do grupo A, se essa hemácia é do grupo B, se ela é do grupo AB, se ela é do grupo O, ou se ela é positivo ou negativo. Dependendo do complexo imunoprespitado do outro lado. Então, é uma pesquisa direta. Tá bom? De antígenos A, B, AB, ou O, ou RH. Certo? Então, aonde aglutinou, aonde eu pinguei anticorpos anti-A, significa dizer que na superfície daquela hemácia tem o aglutinogênio A. Ou seja, ela é uma hemácia do grupo A. Certo? Se aglutinou apenas aonde eu pinguei o anti-B, significa dizer que na superfície daquela hemácia, ela tem o aglutinogênio B. Tá bom? Logo, ela é do grupo B. Se aglutinou aonde eu pinguei anticorpos anti-A e anticorpos anti-B, significa dizer que aquela hemácia é do grupo AB, porque ela manifesta na sua superfície tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. E se não ocorreu aglutinação na onde eu pinguei o anticorpos anti-A e nem aonde eu pinguei o anticorpos anti-B, significa dizer que aquela hemácia não tem nenhum aglutinogênio A, nenhum aglutinogênio B na sua superfície. Logo, eu detecto que ela é do grupo O ou grupo 0, ou seja, não tem nem A nem B. Certinho? Na superfície da sua hemácia. E o RH é a mesma coisa. Onde eu pinguei o anti-RH e se aglutinou, é porque a pessoa tem a proteína RH, ela é RH positivo. Se eu pinguei anticorpos anti-RH na hemácia e não aglutinou, significa que ela é RH negativo, ou seja, a ausência de RH. E eu ainda posso utilizar essa aglutinação direta, gente, para identificação de antismos eritrocitários, como a gente falou aqui, anti-A, anti-B, anti-RH na tipagem sanguínea, e na reação de Vidal, procurando aí a salmonela TIF, na febre tifoide, certo? Que é justamente a reação de Vidal, é uma reação de hemoglutinação, como nós estamos vendo aqui, certinho? E aí a reação de aglutinação direta, ok? Ela é visível a olho nu, exemplo, a tipagem sanguínea, certinho? Testes confirmatórios para sífilis, salmonelose aviária, no caso, a salmonela TIF, tá bom? Entre outras doenças como micoplasmose, brucelose, coriza infecciosa das galinhas, aglutinação bacteriana, como o caso do meningite kit, então são aplicações da metodologia de aglutinação direta, onde na reação de aglutinação direta utiliza-se partículas antigênicas insolúveis em sua forma íntegra ou fragmentada. Hemácias, bactérias, fungos, protozoários podem ser aglutinados diretamente por anticorpos. E os testes para detecção de anticorpos específicos são realizados empregando-se diluições em série do anticorpo frente a uma quantidade constante de antígeno. Após um período de incubação, a aglutinação se completa e o resultado geralmente é expresso como título do antissoro, isto é, a máxima diluição que ocorre à aglutinação. Então, como a gente tratou lá na hemaglutinação, quando dá positivo ou negativo, eu estou qualificando o teste. Qualificando se é positivo ou se é negativo. E se for positivo, eu vou estar quantificando através de diluições. Ah, é positivo até o título 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, que é a última máxima diluição que corresponde à aglutinação. Certinho? No caso aqui das tipagens sanguíneas, como nós já exemplificamos no passado, a hemácia O, ela não apresenta nenhum aglutinogênio na sua superfície. Tá bom? É O pela constante falta de interpretação de quem lia os artigos científicos de Landsteiger. Porque o artigo científico de Landsteiger não trata como a hemácia O, ela trata como a hemácia 0, ou seja, a hemácia 0, ela não tem nenhum aglutinogênio A, nenhum aglutinogênio B na superfície da sua hemácia. E aí, quem foi ler lá, não interpretou o 0 como O, e ficou a BO de Itá até hoje. Tipagem, o sistema BO, sistema Landsteiger, de imunofenotipagem. Então, a hemácia do grupo O, a hemácia do grupo A, ela apresenta na sua superfície o aglutinogênio A, a hemácia do grupo B apresenta na sua superfície o aglutinogênio B, a hemácia do grupo AB apresenta tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B na sua superfície. E para detectar isso daqui, eu vou precisar de anticorpos anti-A, anti-B, tá bom? Para ver se a hemácia vai aglutinar ou não, certinho? Opa, foi demais aqui. Certinho? Então, como eu falei, se aglutinar onde eu pungi anti-A, é porque a hemácia tem o aglutinogênio A na sua superfície. Se aglutinar onde eu pinguei anti-B, é porque a hemácia é do grupo B. Se aglutinar onde eu pinguei anti-A e anti-B, é a hemácia do grupo AB. E se não aglutinar em nenhum local onde eu pinguei anti-A e anti-B, essa é a hemácia do grupo O. Certinho? A aglutinação indireta ou passiva, como o próprio nome diz, indireta, eu estou utilizando o que, pessoal? Anticorpos. Certinho? Eu estou pesquisando anticorpos através de alguma coisa sensibilizada com o antígeno. A gente já deu o exemplo da hemaglutinação, hemácia de pintinho de um dia, sensibilizada com partículas de triponossoma cruz, se eu quero detectar a presença de anticorpos anti-Chagas, uma pessoa que entrou em contato com o triponossoma cruz, ou toxoplasma, basta eu sensibilizar a hemácia com antígeno de toxoplasma. Nesse caso aqui, eu estou utilizando não uma hemácia, mas sim uma partícula de látex. E a gente utiliza muito isso aqui para detectar, como eu falei, dentro do laboratório, aso, PCR e fator reumatoide. Aso, eu pego a partícula de látex e sensibilizo essa partícula de látex com estreptolisina O, que é justamente a proteína produzida por estreptococcus do grupo A, beta-hemolítico, estreptococcus piógenes. Tá bom? Então, a pessoa que entra em contato com estreptococcus piógenes, como ele tem essa hemolizina, que eu chamo de hemolizina O, ou estreptolisina O, ela é altamente antigênica, ela vai fazer com que o meu organismo produza o anticorpo antistreptolisina O. Então, quando o anticorpo antistreptolisina O aglutinar a partícula de látex, que está sensibilizada com estreptolisina O, significa dizer que essa pessoa entrou em contato com estreptococcus do grupo A, produtor de estreptolisina O. E aí, o provável causador disso tudo é o estreptopiógenes. Tá bom? Então, todas as vezes que você for fazer um teste de ASO no laboratório, que é o teste de detecção de anticorpos antistreptolisina O, se der positivo, você vai levar, vai falar, essa pessoa entrou em contato com o estreptococcus piógenes. Essa pessoa entrou em contato com o estreptococcus piógenes e produziu estreptolisina, ou anticorpo antistreptolisina O. Por isso que ela deu um ASO positivo. Tá bom? Da mesma forma, pessoal, eu posso utilizar essa partícula de látex e sensibilizá-la com anticorpos. Tá bom? Antiproteína C-reativa. Para detectar o quê? Diretamente a proteína C-reativa no sangue. Proteína C-reativa é uma proteína do complemento, como vocês viram lá na imunologia básica. Essa proteína do complemento, ela estará presente no nosso organismo quando nós estamos passando por uma resposta inflamatória aguda. Então, eu estou passando por uma inflamação neste momento, ou seja, a inflamação é aguda. Tá dolorido, tá inflamado, tá vermelho, tá inchado, tá quente, ou seja, a inflamação é aguda. Muitos neutrófilos promovendo a inflamação, né? Liberam ali, então, fosfocolina, a fosfocolina atinge o fígado e o fígado começa a produzir proteína C-reativa. Então, todas as vezes que você detectar proteína C-reativa no sangue de alguém, acima de 5 miligramas por decilitro, significa dizer que essa pessoa está em um processo infeccioso agudo, certo? E aí os médicos utilizam muito dessa detecção para ver se o paciente está ou não está evoluindo na terapia. Por exemplo, o paciente está na UTI, ele começou a ter sinais de pioras, tá bom? Provavelmente uma sepsemia. O médico já liga ali para o pessoal do laboratório e vai dosar nesse paciente um hemograma, a proteína C-reativa, vai fazer uma hemocultura, provavelmente, ok? E detectou-se, então, no hemograma um desvio à esquerda, bastante sugestivo aí de inflamação, com neutrofilia intensa. E aí a proteína C-reativa, acima de 5 miligramas, 90, 80 miligramas por decilitro, iniciou, então, uma antibiótico-terapia profilática. No outro dia solicitou novamente, ou enquanto sai o resultado da hemocultura, solicitou novamente a proteína C-reativa e o hemograma. Observou-se uma melhora significativa no hemograma e uma baixa significativa da PCR. Significa que a antibiótico-terapia está surtindo um efeito, que a inflamação está regredindo, tá bom? Então, a gente utiliza muito a proteína C-reativa para ver essa eficácia do tratamento em pacientes internados na UTI. E a nível ambulatorial, se o paciente não está internado, é porque ele ainda está ambulatorialmente viável para estar caminhando, indo para casa, tratando em casa. A gente utiliza mais por um sentido, o paciente está com a infecção aguda ou não. Certinho? A gente utiliza também a partícula de látex. Então, esse método de aglutinação indireta passiva, que eu estou pesquisando anticorpos, se fosse direta, antígeno. Como é indireta, anticorpos. Esse método emprega a absorção de anticorpos, ou antígenos proteicos solúveis, na superfície de partículas ou micropartículas inertes. Como a gente citou o exemplo aqui do aso e da PCR. Então, para o teste, as hemácias, se fossem uma hemoglutinação, e as partículas inertes, látex, levedura e etc., podem ser sensibilizadas por absorção passiva, devido ao contato direto com antígenos solúveis, por absorção via agentes químicos, como o ácido tânico. Então, eles utilizam isso aqui, o ácido tânico, cloreto de cromo, e por conjugação do antígeno por meio de ligações químicas covalentes, fornecendo reagentes estáveis, devido à grande diversidade de antígenos que podem se ligar às células ou partículas, e a aplicação dos testes de aglutinação passiva é muito variável. Por quê? A gente viu a aglutinação direta e a aglutinação indireta. E eu ainda posso ter a inibição da aglutinação, que é uma outra forma de trabalhar esse imunodiagnóstico. Como que ocorre a inibição da hemaglutinação? E eu tenho que saber detectar isso. Tá bom? Por exemplo, se num exercício comum aparece essa situação aqui pra você. É uma partícula de látex sensibilizada com antígeno, mais anticorpo. E aí no final, promovendo a aglutinação da partícula de látex sensibilizada com antígeno, e o anticorpo que está promovendo essa aglutinação, aí Lai vai falar assim, esta reação que você verificou na imagem é uma reação de aglutinação? Tá na cara que é, né? Tá até escrito aqui. Essa reação de aglutinação é uma reação de aglutinação direta? Não. Ela é indireta. Por quê? com a detecção de anticorpos. Essa é uma reação de aglutinação indireta? Sim. Tá bom? Então tem que saber detectar quando é direto, quando é indireto. Certinho? A reação, então, de aglutinação ou inibição da aglutinação, ela acontece principalmente no teste de gravidez. Onde eu tenho aqui, por exemplo, um soro positivo e um soro negativo. Olha o que vai acontecer. Eu pego um soro positivo, um teste positivo aqui na urina. A urina, então, ela contém aqui partículas de beta-HCG. Eu pego o soro, tá bom? O soro anti-HCG. O que vai acontecer com o soro anti-HCG se a urina tiver o beta-HCG, pessoal? Vai incubar o soro anti-HCG com a urina, vai ocorrer o quê? Ligação do beta-HCG na urina com o anticorpo presente. E aí, depois, eu acrescento a partícula de látex, tá bom? Revestida com quem? Com HCG. Se o soro que eu apliquei no início, misturando o soro com a urina, e a urina tinha beta-HCG, ou seja, o beta-HCG da urina ocupou todos os sítios de ligação dos anticorpos presentes no soro que eu administrei na urina, impossibilitando a ligação das partículas de látex, ou seja, eu inibir a aglutinação. Nesse caso, a inibição da aglutinação só foi possível porque na urina tinha partículas de beta-HCG, ou seja, essa pessoa possui beta-HCG. Então, positivo, não aglutina, pois os anticorpos se ligam ao HCG da urina na incubação número 1, como a gente viu aqui, inibindo a aglutinação. Nesse caso, nessa metodologia, quando inibir a aglutinação, o teste é positivo. Como que seria um teste negativo? Pega a urina do paciente, mistura com o soro anti-HCG, que já vem no kit. O soro anti-HCG, como a urina não tinha beta-HCG, não se liga a nada, ele continua com o sítio de ligação ativo. Quando eu aplico a partícula de látex revestida com o HCG, a partícula de látex se liga, ou seja, ocorreu a aglutinação, significa que o soro que eu misturei com a urina não se ligou a nada, ou seja, essa pessoa não tem beta-HCG. Então, seria, nesse caso aqui, um teste negativo, tá bom? de aglutinação beta-HCG. É, bem solicitado. Certinho? Número 2. A figura abaixo mostra um imunodiagnóstico para evidenciar a presença de beta-HCG na urina. Analise a imagem e, em seguida, marque a alternativa correta. Então, a imagem está falando aqui de um teste de gravidez positivo, aonde foi misturado o soro anti-HCG com a urina do paciente. O soro anti-HCV, HCG, perdão, ele tem aqui, olha, anticorpos anti-HCG, que ao ser misturado com a urina, ocorreu aqui a ligação dos anticorpos anti-HCG com o antígeno HCG que estava presente na urina. E aí, colocou, numa segunda fase da reação, partículas de látex revestidas com HCG. E aí, como o anticorpo está ocupado com o HCG da urina do paciente, não ocorreu a aglutinação das partículas de látex. Por quê? Os anticorpos do kit, o sítio de ligação foram ocupado com o HCG da urina. Resultado, inibiu a aglutinação. Então, é uma modalidade de imunodiagnóstico. A inibição da aglutinação das partículas de látex aqui, nessa imagem, significa o teste positivo. E olha o negativo. Aplicou o mesmo soro anti-HCG e a urina do paciente. A urina do paciente não tinha beta-HCG, os anticorpos anti-HCG ficaram ativos. E aí, quando eu apliquei a partícula de látex, como as partículas de látex são revestidas com HCG, o que aconteceu? Os anticorpos livres aglutinaram as partículas de látex. Então, nesse caso aqui, a aglutinação significa que o paciente não tem o beta-HCG. Se não inibiu a aglutinação, o resultado é negativo. se inibiu a aglutinação, o resultado é positivo. Então, essa figura aqui, ela se baseia no imunodiagnóstico de inibição da aglutinação. A figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia na inibição da aglutinação. Certinho? Vamos ler a letra A aqui que ela está errada. A figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em imunofluorescência indireta. Bom, não tem nada a ver, não tem nada fluorescente, não tem nada falando de fluorocromo aqui. A letra B, a figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em imunofluorescência direta. Também não tem nada a ver porque a gente não está falando de imunofluorescência. E aí, isso invalida a letra D que está falando que a alternativa A e B está correta e a letra E porque incluiu a A e B como correta. Sobrou a letra C por eliminatória e porque realmente é uma inibição da aglutinação. Certinho? Música 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 Música